Música Não tenho certeza que o amor foi feito para mim Nas vezes penso que é errado o amor será meu fim Quando me lanço no amor não me engança Se tu não me engano eu te pego, te chamo, te põe nitis mandos E ter outro jeito de me entregar Quando eu me lanço no amor, não me canso Se eu não me engano, te pego, te chamo, te põe nos planos E ter outro jeito de me entregar Mas se percebo que o sofrimento é muito mais que o prazer Já me refaço, parto em busca do novo viver Mesmo lembrando da dor, não me encando, logo me entregando Sigo caminhando, sempre me rezando Esse sentimento sofrendo, acho que me entregar Não tenho certeza que o amor foi feito para mim Às vezes penso que o amor será meu fim Quando eu me lanço no amor, não me canso Se eu não me engano, te pego, te chamo, te põe nos planos E ter outro jeito de me entregar Quando eu me lanço no amor, não me canso Se eu não me engano, te pego, te chamo, te põe nos planos E ter outro jeito de me entregar Mas se percebo que o sofrimento é muito mais que o prazer Já me refaço, parto em busca do novo viver Mesmo lembrando da dor, não me encando, logo me entregando Sigo caminhando, sempre me rezando Desse sentimento sofrendo, dá-te me dizer Desse sentimento sofrendo, dá-te me dizer Desse sentimento sofrendo, dá-te me dizer Desse sentimento sofrendo, dá-te me diz